Olá pessoal, estou de volta para mostrar mais uma coleção do template Hedge 2 Go, volume 6, exclusivo para o After Effects. Aqui temos essa coleção aqui do volume 1 ao 6, também temos cenários virtual, temos dois volumes de templates, temas de casamento, aniversário e eventos em geral, temos Simplex City, volume 1, editável em Adobe Premiere, temos caracteres animados também para o After Effects, são três volumes, também o próximo volume 6, também temos separadamente, também se você quiser adquirir, temos seis volumes aqui, ou melhor, sete volumes de efeitos sonoros, também temos essa sobre coleção aqui hoje, essa aqui é via download, isso aqui são os BG, os background românticos, você pode estar adquirindo sem juros, e a entrega é imediata por download. Tem outra Hedge 2 aqui, vou dar do volume 1 ao 5, também temos volumes avulso aqui, caracteres, temos o Red Go 2, 2 Go, volume 15 para o Sony Vegas, e também temos Simplex City para o Sony Vegas, avulso, o volume, eu tenho o volume 1, 4, 5, 6 e 7, você pode adquirir separadamente ou também um único pacote, beleza? Eu vou estar mostrando desse daqui, quer ver? Olha, também tem um, esses template aqui de tema bíblico, eu vou mostrar logo na sequência, o que fazer com esses template aqui, eu fiz um menu de DVD com tema bíblico para a igreja aqui, próximo, ficou bacana, vou mostrar em breve. Vou estar mostrando hoje, uns dois template desse aqui, do Red 2 Go, volume 6, vamos lá. Estou a breve aqui, esse aqui é em HD, tem em SD e tem em HD também, depende do trabalho que você for fazer. Esse aqui tem a duração de 37 segundos e meio, ou seja, você pode deixar maior, ou também pode deixar menor, acelerar ou deixar mais lento. Lembrando que essas partes aqui de videozones, onde você colocar vídeo ou imagem, pode alterar o texto com o que você quiser. Vou mostrar mais um aqui e finalizar. Eu acho da hora esse template aqui do Red 2 Go, volume 6, olha. Esse aqui é para o After Effects, eu não estou tendo desse aqui para o Sony Vegas, não. Não, o momento Sony Vegas, Red 2 Go, somente o volume 15, mas em breve eu vou estar postando, estar publicando uns outros aí também. Olha só, vou mostrar mais um aqui e finalizar. Esse template aqui do volume 6, eu acho muito da hora, porque ele é bastante colorido, certo? Tanto para você fazer qualquer tipo de trabalho, ou seja, uma apresentação de esporte do canal, alguma coisa, por exemplo, vou mostrar aqui, olha. Esse aqui, olha. Esse aqui é da hora para o tipo de esporte, você pode substituir aqui, claro, para qualquer outro personagem ou objeto que você quiser. Olha o outro aqui também, para finalizar. Da hora também, está vendo? São um dos melhores templates que eu acho, é o volume 6 aqui, mas tem outros que eu vou mostrar também na sequência, beleza? Então, eu vou deixar o link logo abaixo aqui, desse volume e também de toda a nossa linha aqui, ó, todos. Entendeu? Vou deixar de todos os produtos e deixar o link aqui do Red 2 Go, volume 6. Lembrando que isso aqui, ó, é via download, é um BG romântico, da hora para você estar fazendo trabalhos em relacionar temas românticos. O link também, se você se inscreve no meu canal, entra no meu canal lá, você vai encontrar o vídeo de apresentação, certo? Então, valeu, galera. Até mais.